Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você, eu vou botar meu pau em você Comigo não tem caô, não tem essa de treta Bota, 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 bota pouquinho na buceta Bota, 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 bota pouquinho na buceta Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você, eu vou botar meu pau em você Eu vou botar bem devagar, botar, botar sem machucar Eu, eu, eu vou botar bem devagar, botar, botar sem machucar Bota, bota devagar, bota, bota com jeitinho Bota, bota devagar, bota, bota com jeitinho Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você, eu vou botar meu pau em você Comigo não tem caô, não tem essa de treta Novinha se doer pode gritar, novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você, eu vou botar meu pau em você Eu vou botar bem devagar, botar, botar sem machucar Eu vou botar bem devagar, botar, botar sem machucar Bota a conta devagar, bota a conta com jeitinho